Um triste adeus em nossa vida Selou nossa separação Estou morrendo de saudade Que loucura e paixão Agora estou arrependido Que loucura eu cometi Eu mereço compaixão, amor Eu não viverei sem ti Mesmo sabendo que brigamos Toda noite eu te espero E espera sempre alcançar Somente a tia ganhar Agora estamos separados O Senhor me torturá A saber que os teus carinhos Pertence a outra criatura Mesmo sabendo que brigamos Toda noite eu te espero Quem espera sempre alcançar Somente a tia ganhar Toda noite eu te espero Toda noite eu te espero Toda noite eu te espero